Fala galera, mais do que rápido esse vídeo aqui é só para deixar um link para vocês na descrição de um relatório especial sobre o IPO do Banco BMG. Eu juro que na minha cabeça eu tinha deixado em algum momento, em algum vídeo aqui, a chamada para vocês clicarem e acessarem o relatório, é gratuito. Se você não clicou, não acessou, se assistir esse vídeo no dia 28 ainda dá tempo, se não, fica só para um aprendizado no futuro. Mas está na descrição desse vídeo aqui, está o link dessa página para que vocês só deixando nome, e-mail, celular, façam uma continha de matemática e recebam gratuitamente o relatório da equipe da Levante. Está certo? Valeu!